Bom, para quem acompanha aí as redes sociais, jornais, televisão, influenciadores, viu que na última quinta-feira, dia 18 de maio, ocorreu uma operação da polícia lá nos jardins, na Avenida Europa, onde existe aquele encontro de carros, onde os amantes dos carros, inclusive eu, costumam frequentar todos os dias, né? Mas essa operação ocorreu aí numa quinta-feira, visando coibir a prática de eventos de racha, né? Pois, segundo as imagens ali, tinha muita gente participando de racha, manobra perigosa e diversas outras coisas acontecendo naquela avenida. Nesse vídeo aqui, eu vou comentar sobre essa operação, se foi correto ou não recolher o veículo de todo mundo que estava naquele evento, afinal foram mais de 100 veículos recolhidos e alguns desses veículos não estavam participando de rachas, então a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Outra coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês já nesse início de vídeo é que aqui eu não estou visando defender nenhum rachador, até porque não concordo com a prática de racha, né? Acho que isso não deve ser feito, apesar de que também não vou ser hipócrita, né? A gente já foi jovem, hoje eu tenho 30 anos, mas já fui mais jovem, a gente com os 18 anos infelizmente faz muita coisa que não deve, tá? Mas eu particularmente hoje acho que é uma atitude meio complexa você praticar racha e colocar a vida de outras pessoas em risco. Manobras perigosas e tudo isso aí. Então é uma coisa complexa, mas não vou julgar também quem faz esse tipo de coisa. Porém, deve ser punido? Sim, obviamente que deve ser punido. Bom, eu não vou colocar vídeos aqui também da operação, porque vocês já viram aí diversos vídeos. E essa análise que eu estou fazendo aqui está sendo baseada com esses vídeos e informações que foram divulgadas, tá? Então a gente vai se basear com relação a isso para poder montar esse vídeo aqui, até porque eu não estava lá, né? Eu quando vou para São Paulo costumo ir lá nos jardins na vida da Europa, então geralmente uma vez ou duas vezes por ano costumo frequentar lá. E gosto bastante, é um lugar que você consegue ver as máquinas mais legais do país circulando lá. E obviamente que tem abuso, todo mundo sabe que ocorre abuso ali, beleza? Bom, o que eu quero analisar aqui é o fato de que, segundo ali as informações que eu consegui levantar, os vídeos e reportagens que eu consegui assistir, foram mais de 100 veículos apreendidos ali durante essa operação. Obviamente, tem veículo ali que o pessoal tirava racha todo final de semana, toda quinta-feira, fazia manobra perigosa todo final de semana, toda quinta-feira. Inclusive, algumas imagens foram captadas pela polícia de eventos como este, tá? Antes mesmo dessa operação ocorrer. Só que tem um problema, teve muito veículo ali que não estava participando de racha, não estava participando de nenhum evento ou apoiando o evento de racha ou de manobras perigosas que acontecem ali no local, né? Inclusive, eu, por exemplo, aqui na minha cidade participo de encontros às quintas-feiras, né? Acho que isso em todo o país tem encontro, a gente se reúne no posto com quem gosta de carro para conversar sobre carro, mas nem por isso eu saio tirando racha, né? Eu não tiro racha, a galera que frequenta comigo não tira racha, apesar de que, nesse mesmo dia, tem gente que vai no posto para tirar racha, para marcar pega e isso é inevitável, né? Quando você junta diversas pessoas, sempre tem aqueles que pensam que tirar racha é correto e tem aqueles que abominam a prática, né? Inclusive, a gente não acha graça o povo ficar fritando pneu, fazendo graça na frente dos lugares, beleza? Então, por que que eu acho que essa operação não foi tão correta? Bom, você apreender o carro de quem está participando do evento com a intenção de, digamos, fazer esse evento crescer, de fazer cagada, digamos assim, é uma coisa. Agora, você apreender veículos de quem simplesmente está passando pela rua ou de quem estava parado no posto abastecendo, de quem estava no posto conversando, como a gente faz todas as quintas-feiras, eu, particularmente, não apoio esse tipo de coisa e acho que não é uma coisa correta. Os policiais que fizeram a apreensão dos veículos se basearam no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro que eu estou deixando na tela para vocês. Então, de acordo com o artigo 174, que tem a seguinte redação, promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia e manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração gravíssima, penalidade e multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Aí, no seu parágrafo primeiro, as penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Bom, o que tem de importante nesse artigo é o caput dele, ali a parte inicial, e também o parágrafo primeiro, que fala que você pode aplicar a mesma punição para quem está participando do evento e também aos organizadores. Todavia, participar de um evento como esse, eu entendo que participar seria você ter realmente uma efetiva participação com a intenção de promover esse evento ou até mesmo tirar racha, fazer manobras perigosas. Se eu estou naquele evento para abastecer o meu carro, ou se eu estou conversando com outras pessoas dentro do posto, que não tem nada a ver com a organização desse evento ou alguma coisa assim, eu não estou participando desse evento, eu estou do lado ali. Então, eu acho que a gente tem que individualizar a conduta de cada um dos condutores, e aí que realmente quem está fazendo coisa errada deveria ser punido. Inclusive, tiveram relatos aí, a gente não sabe se é verdade ou não, estou me baseando com o que foi divulgado, tiveram relatos de pessoas que estacionaram o carro a, sei lá, duas quadras, uma quadra, não estava nem ali no posto, teve o carro também apreendido, e gente que estava ali circulando pelo local que teve também o carro apreendido. Concordo com isso? Não, porque se você não foi flagrado fazendo graça com o carro, tirando racha, ou não está comprovado que você está participando desse evento, não é correto aplicar esse tipo de penalidade na minha humilde opinião. Obviamente que eventuais abusos ou qualquer outra coisa que tenha ocorrido vai ser análise, vai ter uma análise aí dos órgãos responsáveis para ver se a operação foi correta ou não. Eu acho que ela é correta para fazer a apreensão dos veículos que estão fazendo graça, das pessoas, dos condutores que estão fazendo graça com o carro, colocando a vida dos outros em risco, tirando racha, mas isso aí apreendendo o veículo de todo mundo, só porque o cara estava no posto lá, eu particularmente não concordo, né? No posto ou nos arredores, eu acho que essa não foi uma operação acertada nesse sentido. Beleza, pessoal? Então isso aqui foi uma breve análise, só para a gente discutir sobre isso aqui. Deixe nos comentários aí a sua opinião, se isso é correto, se não é correto também. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, se vocês gostaram deixem o like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço e até o próximo vídeo.